Fala galera, Cris Solano e vamos começar e no vídeo de hoje vamos falar sobre Dragon Ball Daima e o segundo episódio Então vamos falar um pouco sobre esse episódio e também o terceiro olho demoníaco que o Rei Goma não conseguiu pedir para o Shenlong Então que tipo de poderes esse terceiro olho demoníaco pode conceder ao usuário? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais Mas antes de começar, deixe seu like para dar aquela fortalecida marota e também se você for novo, se inscreva no canal Então dado todo o recado, vamos direto ao vídeo Então galera, no começo do episódio nós temos o Shenlong conversando com o Rei Goma Onde só um desejo foi atendido, pois segundo o Shenlong, o Rei Goma não passa de um novato e não é um cliente fiel Então o Shenlong só atende três desejos para aqueles que tem fidelidade com ele A grande questão é, pois se a gente voltar para a própria saga do céu, a gente tem o Yantia fazendo o seu desejo pela primeira vez Pedindo para reviver todas as pessoas que foram mortas pelo céu E logo em seguida o Kuririn faz o segundo desejo, que é pedir para retirar as bombas do Android 17 e 18 Claro que a gente pode argumentar que o Shenlong já conhecia o Kuririn e o Yantia, pois eles já foram revividos pelo Shenlong Mas de qualquer forma, todo mundo que conhece Dragon Ball sabe Sempre novas regras e novos argumentos são colocados a qualquer momento e também são retirados E vida que segue Um outro momento legal que após todos serem transformados em crianças Nós vimos que tanto a Bulma quanto o Mestre Kami a adoraram E nós vimos também que a estratégia do Rei Goma foi perfeita Pois a galera toda voltar a ter seis anos de idade Acabou regredindo não só a idade e tamanho, mas sim poder Pois nós vimos o Goku não tendo equilíbrio para voar E logo em seguida também o Piccolo, que acabou batendo a sua cara em uma árvore Claro que nesse episódio nós vimos uma nave, algo novo sendo introduzido Assim como a explicação de Shenlong Onde o Supremo Senhor Kaiô disse que veio do reino dos demônios através de uma nave Que acabou sendo danificada pela luta de Goku e Majin Buu E a Bulma disse que vai consertar em menos de dez dias E Dragon Ball tem muito disso Tempo para que Goku e os Guerreiros Z consigam treinar E nós também vimos um novo demônio aparecendo O Glorious, que traz muito mistério Ele diz que pertence ao terceiro reino demoníaco Então com isso a gente pode chegar à conclusão que existe três reinos Três reis E em cada reino existe um robô com uma esfera do dragão do reino dos demônios Então muita coisa vai acontecer E muita gente já chuta que sim O Glorious está junto com a doutora A irmã de Shen Galera, muito plot twist vai acontecer Pois o próprio Glorious pode ser do mal quanto a doutora E planejando algo por trás do rei Goma Como que é, Cris? Eu vou explicar pra vocês agora O terceiro olho demoníaco Pois o rei Goma ficou extremamente puto da vida Pois se ele soubesse que existia essa regra Ele pediria isso primeiro Pois segundo o rei Goma Quem possuir esse terceiro olho demoníaco Se torna alguém extremamente poderoso Então seguindo essa lógica Esse seria o principal desejo do rei Goma Então esse olho teria um poder para subjugar todos os guerreiros Z Então será que o Glorious está por trás Para conseguir o terceiro olho primeiro que o rei Goma? E quais poderes o rei Goma teria com esse terceiro olho? E não só isso Como seria esse terceiro olho? Na abertura possivelmente a gente teve um spoiler Onde aparece uma esfera roxa E eu vou colocar para vocês aí Será que esse seria o terceiro olho? E com esse terceiro olho Que tipo de poderes além da força O rei Goma ou aquele que possuir terá? Bem, se a gente for seguir a analogia de Dragon Ball GT Talvez esse terceiro olho Possa ter a capacidade de dominar corpo Ou o próprio usuário do terceiro olho Consiga entrar no corpo do indivíduo Assim como o Baby de Dragon Ball GT Fora que ele pode ter a onisciência e a onipotência Então Glorious pode estar sendo um capacho Ou alguém por dentro de tudo o que está acontecendo E queira que o Goku e os demais Derrotem aqueles três robôs Para conseguirem reunir as três esferas dos dragões E como eu disse para vocês Deve estar localizada em cada reino específico E com isso A doutora ou o próprio Glorious Vão pedir o terceiro olho Para o Shinlong Dark Então galera Foi um episódio extremamente épico Está sendo um episódio gostosinho de assistir Quem criticou Sumiu Não está mais falando nada E fora isso Nós também vimos o Goku retornando Com a sua arma lendária O bastão mágico Que estava servindo de varal Para o Mestre Kami Então galera Os próximos episódios estão sensacionais E se preparem Porque vai começar uma sequência de teorias Aqui no canal Então eu quero que vocês comentem aí embaixo Qual teoria tem em suas mentes Pois elas podem virar vídeo Então comente Eu quero ouvir a opinião real de vocês E aquilo Se você gostou do vídeo Deixe seu like E se inscreva no canal Para não perder nenhum vídeo Como esse aqui Então galera Muito obrigado pela sua audiência Tamo juntos Até o próximo vídeo Fui E se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal